Olá, salve, salve! Mais um Estação Cultura começando direto dos estúdios da TVE, para a tua TV, computador ou dispositivo móvel. No programa desta sexta-feira, Dia Internacional da Dança, vamos conversar com os autores Erson Capri e Leandro Luna sobre a peça A Vela, que faz curta temporada no Teatro São Pedro. Também vamos ouvir a música do Arthur de Faria e bater um papo com ele sobre o projeto de publicação que ele vai publicar, uma série de livros sobre a história da música produzida em Porto Alegre. Bom, já começamos uma vez já conversando nesse Estação Cultura sobre artes cênicas. Hoje, amanhã e domingo no palco do Teatro São Pedro, uma história que envolve pai e filho e a relação deles passada a limpo em pouco tempo. Esse é o fio condutor da peça A Vela, protagonizada pelos atores Erson Capri e Leandro Luna, que estão aqui comigo no estúdio da TVE. Sejam bem-vindos aqui à TVE. Obrigado. Uma história necessária nesse momento, né? Muito necessária. Nós temos aí um momento de desprendimento dos preconceitos, né? O racial, preconceitos religiosos, preconceitos... Todos os preconceitos, enfim. E aqui nós falamos na peça A Vela, nós falamos do preconceito com relação à... Sexualidade. Sexualidade. Orientação sexual. A orientação sexual. É uma peça que é muito pertinente, tem tudo a ver com o momento. E você falou necessária, né, para falar nesse momento, mas é um assunto necessário em todos os momentos, né? A gente está mais tarde, muito tarde, né, falando desse assunto, mas temos que falar. E a peça fala exatamente sobre isso, sobre o encontro de um pai e de um filho, 20 anos depois que o pai expulsa o filho de casa por não aceitar a sua orientação sexual. Então a gente vê isso muito, né? E aí, a partir do momento que o filho chega em casa, a peça começa, 20 anos depois. E o filho chega drag queen. Então, a partir dali da chegada do filho, a gente tem uma hora e dez de espetáculo, muitas revelações, muitas camadas. O texto do Rafael Gama é um texto maravilhoso. Primoroso. Primoroso. Esse pai é um pai, assim, que ele pode ser exemplo de muitos pais, infelizmente, porque ele é homofóbico, e ele expulsa o filho por causa da escolha, por causa da orientação sexual do filho. Que é uma coisa que não pode existir mais, não tem sentido mais nenhum, né? E tem uma relação interessante que esse pai, ele é culto, né? Então, qual a dificuldade desse pai de entendimento dessa vida que o filho, né? Então, com questão da orientação sexual, a gente nem se pode dizer que escolheu, né? Não é uma escolha também, né? Então, essa é a vida do filho, né? É, aí vem um spoiler, né? Não, você não pode dar. Não pode dar. Não pode dar, segura. Não, mas é exatamente isso. A gente foge do clichê, né? De achar que o homofóbico, ele é só aquele cara ultraconservador, né? Ou, enfim... Sem cultura. Sem cultura. Não é. E não é. E no caso da peça, a gente quebra esses paradigmas mesmo para mostrar que o preconceito está em todo mundo de alguma forma, né? E que é isso que precisa ser identificado e transformado para a gente... não ter os prejuízos que o preconceito causa. Então, o pai, ele é um cara culto, ele é literário, ele é acadêmico, né? Professor, né? E ele tem esse tipo de atitude. Agora, só quem assistiu o espetáculo vai saber por que, mesmo ele tendo essas características, ele acaba tendo esse preconceito com o filho. Acaba entrando uma outra questão também, que é a questão já desse pai já ser mais velho, tá? Preste sair para um asilo. Então, também tem essa questão da relação da pessoa mais velha também. E tem outras coisas também que entram na discussão dessa peça também, né? É, eu acho que essa questão da idade dele vem de encontro ao conservadorismo, né? De época, ele é da década de 50, né? Década de 40, década de 50. E os preconceitos eram muito maiores, todos os preconceitos eram maiores. A gente tem uma evolução. É uma evolução que não acaba nunca, né? Até hoje temos esse problema. Mas existe uma evolução. Os mais velhos são mais conservadores. Nós temos homofóbicos mais velhos, mais homofóbicos mais velhos do que não, né? Minha filha, outro dia, minha filha de 7 anos, eu tenho 5 filhos, uma tem 7 anos, é mais novinha, eu levei ela para assistir a peça e eu falei para ela que é a história de um pai que não aceita que o filho namore um menino, prefere que o filho namore uma menina. E ele não gosta que o filho namore um menino. Ela falou, mas por quê? O que que tem? Qual é o problema? Quer dizer, as novas gerações não têm mais como, não tem mais essa homofobia, não tem mais esse preconceito todo, mas as gerações antigas têm e é uma coisa enraizada, né? Qual é aquele termo que usa o preconceito? A repetição do preconceito, né? É, não me lembro, tem um termo até que é bastante usado. É um preconceito enraizado, não me lembro o nome. E é isso que a gente tem que combater, porque se não tivéssemos preconceito com relação a LGBT, não teríamos essa peça, como não teríamos tantos filmes e tantas peças de teatro, uma questão racial também. Novamente vem a questão da arte também, é espaço para essas discussões, né? Exatamente. E a peça fala disso, porque o meu personagem é um intelectual, é um leitor, ele é professor de literatura, especialista em literatura inglesa. Então ele tem um alto nível de intelectualidade, mas ele é homofóbico. Então essa que é a questão que é colocada, que é muito bem colocada. Não é que você é intelectual e você não vai ser homofóbico. Sim, tem, tem e é uma coisa enraizada, é uma coisa tradicional, uma coisa antiga, não tem mais sentido nenhum. Mas é antigo e ainda temos que trabalhar isso. E a peça vem de encontro a esse trabalho. E que vem exatamente da repetição mesmo que ele falou, né? Porque ele é mais velho, imagina o pai dele, né? A gente já comenta na peça, a gente faz a referência do pai dele, que no caso o meu vô na peça, a mãe. Então a gente tem menção de outros personagens que não estão presentes ali, mas, quer dizer, não estão presentes fisicamente, mas a gente menciona, comenta sobre eles. E tem essa repetição, né? Pô, você conheceu o seu vô. Ele fala, você conheceu, imagina como ele foi. E é isso, agora a geração da filha do Erson, que no caso meus sobrinhos, que foram assistir a peça no Rio, que a gente fez temporada lá, que foi um sucesso, foi muito bem aceito, espetáculo, enfim, realmente é uma peça que emociona muito. E meus sobrinhos, foi um de 15, uma de 11 e um de 7. O meu de 15, o meu sobrinho de 15 perguntou, mas por que esse preconceito? Tipo assim, mas por que isso? Porque na escola deles, a professora propõe deles realmente se misturarem com quem é diferente. Então isso faz parte já da cultura. deles, né, ali, da educação deles. Para não retroceder, né? Para não retroceder. E outra, então eles já estão acostumados a compartilhar, enfim, dividir o momento deles com pessoas diferentes deles. E isso é normal. E como tem que ser normal, né? Então a peça, ela traz exatamente isso, essa consciência, né? De que a gente precisa se enxergar no outro e ver realmente o que a gente precisa melhorar para ter um mundo mais harmonioso, né? E isso tudo, essa discussão e essa resolução desse problema é enquanto a vela estiver acesa, né? Exatamente. Tem a situação que falta luz e a questão da vela é essa, né? Exato. O pai acende a vela e o tempo daquela vela é o tempo que tem para resolver a questão. Exatamente. Exatamente. Nós temos também uma coisa muito interessante na peça, que ela fala sobre a necessidade, a importância da arte e da cultura. A gente fala através do meu personagem, conversando com o filho, fala-se muito, muito não, mas tem uma coisa bem forte nesse sentido, o poder de transformação da arte e da cultura. E é o que a peça faz, a peça transforma. Quem assiste transforma, a gente que faz transforma também. Bom, então vamos fazer o convite aí, a vela, de 29 de abril até 1 de maio, Teatro São Pedro, todo mundo sabe onde fica aqui em Porto Alegre, lá passar para conferir e se tocar e aproveitar mais um pouquinho desse poder transformador da arte. Queria agradecer a presença de vocês, sei que vocês estão correndo e ter que separar esse tempinho para conversar conosco aqui, o público de Estação Cultura. Obrigado pelo convite. Obrigado. E todo mundo que quiser assistir o espetáculo, procura no site Simpla. Certo, sucesso e até a próxima. Valeu. O músico e compositor e jornalista Arturo de Faria está preparando um livro que conta a história da música popular produzida aqui em Porto Alegre. Daqui a pouco eu converso com ele sobre esse projeto, mas antes a gente ouve música, o Arthur? Composto em Porto Alegre, uma mulher em 1875. Sim. Alegre. 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 Amém. Muito bem, o Arthur de Farias passou décadas pesquisando a música popular produzida aqui na capital. Ele teve de fazer uma viagem temporal para poder reunir esses trabalhos desenvolvidos nos 250 anos da cidade. O resultado dessa pesquisa já pode ser conferido no livro Elis, uma biografia musical. Mas o projeto do Arthur é muito maior. É isso aí, Arthur. São vários livros. Pega um microfone, Arthur, por favor. São sete livros, na verdade. O primeiro que saiu, porque eles não estão em ordem, é que nem o Star Wars. O primeiro que saiu foi o da Elis. Elis, uma biografia musical. E agora a gente está com esse crowdfunding para o volume que seria o primeiro volume, que é Porto Alegre, uma biografia musical, volume 1. que vai desde a chegada dos imigrantes açorianos aqui até o final da década de 50, o final da era do rádio, começo da era da televisão. Um ponto de corte, inclusive, é a inauguração aqui do prédio, quando começou a televisão aqui no Rio Grande do Sul. O prédio onde nós estamos, o piano que era usado na época. E aí tem muita, bom, tem muita história, tem grandes nomes da música de Porto Alegre, quase todos eles esquecidos dessa época. Essa música que eu toquei é da Lídia Kinnor, uma compositora contemporânea da Chiquinha Gonzaga, que era daqui de Porto Alegre e que não sabe mais quase nada sobre ela, só algumas partituras de músicas que ela deixou. Tem o Otávio Dutta, que foi um sujeito muito importante, esse muito conhecido no Brasil inteiro, na década de 10, 20. Tem até uma travessa aqui, uma rua, uma travessa Otávio Dutta aqui perto, que também ficou esquecido. Muita gente, Dante Santoro, um flautista que foi para a Rádio Nacional. E a história da própria cidade, da era do rádio aqui na cidade, que era incrível. Tinha rádios com 100 músicos contratados. Da segunda gravadora com fábrica da América Latina, que foi aqui em Porto Alegre, que foi a Casa Elétrica. de todo esse sistema de gente fazendo música nas orquestras, nas orquestras de baile. Tem muita, muita história incrível. A própria TV aqui, esse espaço aqui, os estúdios eram maiores, para contemplar as próprias orquestras que faziam música durante os programas. Exatamente. O segundo volume, que ainda vai demorar um pouco para sair, começa justamente com a televisão, com a estreia da televisão, porque termina a era do rádio. E depois vai ter um volume sobre o rock, um volume sobre a música regional, um volume só sobre o Radamés em Atali. Devo estar esquecendo. Ah, e o Lupicínio. Um só sobre o Lupicínio. Bom, muita música de Porto Alegre, que merece todo esse destaque. E a gente conversou com o Arthur, quando a gente estava voltando pós-pandemia, ainda à distância, ainda no lançamento da campanha. A campanha está indo muito bem. Obrigado, isso. Está indo muito bem. A gente chegou no 100% já. Tá, mas então por que vocês estão falando? Porque dá para continuar comprando. Porque é o seguinte, a principal recompensa da campanha é o livro numa edição de papel especial e capa dura e tal, que só vai ter agora na campanha de crowdfunding. Esse livro depois vai ser relançado numa edição normal. Então, quem quiser ter esse livro, é agora. It's now or never. Porque a gente só vai imprimir, só vai para a gráfica, a quantidade de livros que foram comprados na campanha mesmo. Ainda tem sete dias de campanha. E eu acho que ainda tem uma vaga para uma das recompensas, que é uma audição comentada, que eu vou fazer de música dessa época. Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo, inclusive porque a gente vai fazer algo meio parecido. A ideia desse programa é fazer algo quase parecido com a audição comentada, mas a gente não vai entregar, senão o pessoal... Mas vamos fazer algo parecido aqui. Então a gente faz esse rápido intervalinho. Daqui a pouco eu volto para continuar conversando com a Arthur de Faria e ouvindo música. A A Amém. 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 E o Otávio Dutton era um cara que era uma figura central nesses 30 primeiros anos da música de Porto Alegre. A gente fez um tempo atrás um filme sobre ele, um documentário dirigido pelo Saturnino Rocha, que chama Espia Só, e que conta a história. Tem um monte de gente que participa, o Ike Gomes, o Diamandu Costa e tal. E tem também um livro lançado sobre ele. Mas é muita pesquisa esparça, tem muita... São muitas fontes diferentes. Eu passei 30 anos pesquisando isso para conseguir escrever essas histórias. E essa do Otávio Dutton, por exemplo, para você ter uma ideia, o livro já estava lá na editora para fazer a revisão, quando um dos caras que melhor pesquisa a vida do Otávio Dutton, especialista no Otávio Dutton mesmo, que é o Márcio de Souza, professor da Universidade de Pelotas, disse, Arthur, o teu livro já foi. Eu disse, está lá na revisão. Ele, para tudo, segura tudo, porque tem uma bomba aí. E tem um cara que está defendendo um mestrado, um doutorado, não me lembro, sobre o irmão do Otávio Dutton agora e tal. E aí ele me mandou o texto. É o seguinte, já tinha-se feito filmes, já tinha-se escrito livros sobre o Otávio Dutton, e ninguém tinha se dado conta, ninguém tinha falado que o Otávio Dutton era negro. Por quê? Porque ele tinha a pele muito branca e ele não parecia, ele não tinha feições de negro. A mãe do Otávio Dutton era escrava. A mãe do Otávio Dutton tinha sido escrava, os cinco primeiros filhos dela nasceram enquanto ela é escrava. O Otávio Dutton foi o primeiro filho que nasceu depois dela liberta. Então, para tudo, reescreve um monte de coisa do capítulo, até brinquei com o diretor do filme, ele disse, cara, nós temos que refazer esse filme e tal. Então, tu imagina, se um negócio como esse é ocultado na história, a gente sempre fica... Tu fala do apagamento da invisibilidade, né? Apagamento da invisibilidade, cara. E é assim, o mestrado, o doutorado, não me lembro agora do sujeito, que infelizmente eu me esqueci o nome, mas que me ajudou muito, era sobre o irmão do Otávio Dutton, que era um negro que parecia, que tinha pele escura, e que era um grande militante da imprensa negra de Porto Alegre, que foi forte nos anos 30, 40. Então, assim, por um dado relativo, e aí tu pensa, tinha feito livro, escrito tese, estudo, e a gente, inclusive, tinha feito um filme, visto as fotos, e aí é absurdo essa coisa do apagamento, né? A mesma coisa com relação a mulheres, essa primeira música que eu toquei, de uma mulher compositora no século 19, cara. Muitas assinavam com um nome masculino e masculino. Assinavam com um pseudônimo masculino, então tem muita, muita história, e quanto mais a gente pesquisa, mais revira, mais a gente se dá conta de como não só a história tem muita coisa a ser contada, como tem muita coisa a ser recontada, né? A ser revista e tal. E o livro tu acaba trazendo a tua pesquisa, apresentando ela de que forma? Trazendo essas histórias em torno desses cantores, destas figuras, destes músicos, também traz alguns elementos de reconstituição, de partituras, as coisas que tu acha? Não, isso não. Eu brinco que tem... Como eu sou músico, originalmente, antes de qualquer coisa, músico. Aí eu fiz faculdade de jornalismo. Aí tem o jornalista e o músico convivendo, né? Aí depois fui fazer mestrado, doutorado e tal. Fiz meu doutorado sobre o Piscínio Rodrigues. E aí entrou a história do pesquisador. Então são três caras brigando, né? Então, assim, o jornalista fica entrevistando o músico para ele não falar em linguagem de músico e fica entrevistando o pesquisador para ele não falar em academiques. Então a última redação do livro e de tudo que eu escrevo, ela é sempre feita em voz alta. Sempre para parecer que eu estou contando a história que a pessoa está lendo e que qualquer pessoa pode entender o que está escrito. Então eu falo muito de música, dou muito contexto histórico, porque não tem como não falar da história da cidade. Então tem muitos dados e muito contexto da história da cidade do país e tal. Por isso que a gente chama de biografia, que é de uma certa forma uma biografia musical da cidade. Mas sempre de um jeito em que qualquer pessoa possa entender. Então quando eu falo tecnicamente, entre aspas, de uma música, de uma determinada música e tal, sempre de um jeito que não seja papo de músico. E a grande vantagem que a gente tem hoje é que a imensa maioria do que a gente fala é só procurar um pouco o que as pessoas acham para escutar. Então no YouTube tem quase tudo que foi gravado e em outras plataformas digitais também. Então hoje é muito mais fácil a vida do pesquisador, inclusive tanto para ouvir quanto para pesquisar. Você pega a hemeroteca da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e você consegue pesquisar todos os jornais de época. Agora aqui também o Hipólito da Costa está informatizando tudo. O acervo todo da Casa Elétrica, todo não, mas um acervo importante da Casa Elétrica, que é essa gravadora que teve em Porto Alegre entre 1913 e 1924, que foi a segunda gravadora da América Latina com fábrica e que lançou mais de mil discos. Vendiam os aparelhos também, vendiam as vitrolas, os gramofones. Uma boa parte disso está digitalizado, disponível no site do Museu Hipólito da Costa agora também. Então aos poucos vai ficando mais fácil as pessoas terem acesso à história. Só tem que querer. Como tu falou, tem uma vaga para a audição comentada e a ideia da audição comentada é mais ou menos tocar uma música e ter esse papo que está botando conosco aqui. Exatamente. Bom, então o pessoal ainda pode passar lá no catarse.me barra poa musical e participar, adquirir o livro, como o Arthur falou, é uma edição especial para quem comprar pela campanha. Depois ele vai estar à disposição também em algumas livrarias aqui de Porto Alegre ou nas melhores casas do ramo que a gente pode falar. Mas também uma dessas recompensas que é participar da audição comentada também está valendo lá ainda. Vamos dar um pequeno pulo na música em Porto Alegre, ou de Porto Alegre, ou produzida em Porto Alegre para falar sobre o trabalho do Arthur, que também daqui a pouco tem lançamento antes da gente tocar a última música, né Arthur? Exatamente. A gente agora... Eu tive muitas bandas, né? Eu tenho uma discografia de 20 lançamentos já, mas agora o 21º que vai sair, sai agora dia 13, uma sexta-feira 13 de maio, vai para as plataformas digitais. Esse aqui é o primeiro álbum da orquestra que eu montei que chama Tum Toin Foin, Banda de Câmara. Tem imagens aqui, inclusive a gente fez um radar show antes da pandemia, foi lindo. E que é uma orquestra de 10 músicos, só instrumental, para tocar o meu repertório instrumental, que eu escrevi para cinema, para teatro e também para eles. E a gente vai fazer um show daí, o show de lançamento do álbum, não dá para chamar de disco, porque não tem o disco físico, é só virtual. Vai ser dia 26 de maio, no Centro Cultural da Santa Casa lá. E antes, como eu disse, no dia 13, ele vai estar disponível em todas as plataformas e já tem para escutar os dois primeiros singles. Então, oito músicas do disco já tem. O Tum, o Foin... O primeiro é o Tum, o segundo é o Tum Toin, e aí vai sair o Tum Toin Foin, que é para crescer o grau de dificuldade e as pessoas irem aprendendo. Falou o nome da banda, assim, o pessoal vai assimilando o nome da banda. Tem Instagram, tem página do Facebook e tudo, é Tum com M de Maria, Toin Foin com N. Arthur de Faria, excelente conversa. A gente vai voltar a falar sobre o Tum Toin Foin com certeza aí, para anunciar o lançamento do disco e toda a programação que estiver fazendo de lançamento. Mas, a gente vai encerrando esta Estação Cultura de hoje, com um pouco mais da música da pesquisa do Arthur de Faria, falando desses 250 anos de Porto Alegre. Na segunda-feira, a gente está de volta a partir das 6 horas da tarde, com reprise às 10. Então, já sabe, está agora perto da finalzinha, 6 e meia, pegando o programa, pode voltar e ir lá, aqui na TVE, ali pelas 10 horas e assistir o programa na íntegra. Não conseguiu pegar nem no das 10, nem no das 6, depois procura lá no canal da TVE no YouTube e confere o programa quantas vezes tu quiser. Vai, que beleza de novo, né? Diário e encarnhoso. E temos aqui as pessoas perto, aproveitando esse piano maravilhoso, estúdio maravilhoso. A equipe toda aqui estava precisando disso. Arthur, obrigado pela tua presença aí mais uma vez. Muito obrigado. Vou fazer um outro hit, esse dos anos 30, do Paulo Coelho, que não é o Paulo Coelho escritor, mas era o Paulo Coelho pianista e compositor de Porto Alegre. Essa música se chama Alto da Bronze, parceria dele com um jornalista chamado Foquinha, de 1938. Alto da Bronze, cabeça quebrada, Praça querida. Sempre lembrada, Praça Onze da molecada. Praça sem banco, do rato branco e do futebol. Da garotada, endiabrada, das manhãs de sol. Tu és a eterna lembrança, de um tempo feliz em que eu era criança. De um tempo em que a vida era, da minha infância uma grande quimera. Hoje eu, pobre e profano, me lembro de ti e dos meus desenganos. Ó meu alto da bronze e dos meus oito anos. Praça sem banco, do rato branco e do futebol. Praça sem banco, do rato branco e do futebol. Alegre, a minha infância. Praça sem banco, do rato branco e do futebol. Praça sem banco. Praça sem banco. Obrigado.